Hoje em dia, no auge das redes sociais, ainda tem comerciante com dúvida se realmente precisa fazer um site para melhorar as vendas. Essa é uma das questões que o SEBRAE está orientando na Feira de Oportunidades, que começou hoje no Recife. A primeira Feira de Oportunidades do Recife, realizada em parceria com a Prefeitura, oferece oficinas, orientações e palestras gratuitas, de manhã à tarde e à noite. Entre os temas estão técnicas para melhorar as vendas, gestão financeira e também a divulgação do negócio no mundo digital. Na oficina, como criar um site de sucesso, Geraldo montou a identidade visual da empresa de lanches na web e, com isso, espera aumentar as vendas. É porque quanto mais visualização a gente tem, mais a gente vende, né? Porque a gente compra pelo que vê, né? Se o produto é bonito, então o pessoal se interessa. A consultora do SEBRAE explica que ter o site do negócio ainda é muito importante, mesmo em tempos em que as redes sociais da empresa são mais acessadas. Quando ela vai querer aparecer no Google, por exemplo, ela vai precisar, além das redes sociais, que é uma ferramenta para relacionamento também, do site, para que ela possa expor ali quais são os produtos que ela vende e como é que ela oferece esses produtos. Hoje à noite a gente ainda tem, até as nove da noite, a oficina de estratégias de marketing digital. Amanhã a gente vai ter o WhatsApp como ferramenta de vendas. Na feira de oportunidades, também é possível fazer consultorias para quem já tem empresa ou se tornar um microempreendedor individual formalizado. Foi o que atraiu a Eleonora. Ela trabalha como autônoma vendendo cosméticos e hoje fez o cadastro para participar do atendimento. Para mim poder ampliar mais o meu comércio, que eu estou querendo entrar na formalidade e entrar mais em detalhes. O coordenador da feira e analista do SEBRAE, Luiz Nogueira, explica que a formalização é importante porque aumenta as chances de negócio e traz garantias para o trabalhador. Aqui ele encontra capacitações para que ele possa gerenciar melhor essa empresa e assim fazer com que ela trilhe o caminho de sucesso, tipo, sei controlar meu dinheiro, sei controlar fluxo de caixa, sei vender, sei comprar, sei conquistar e manter clientes, que são temas fundamentais na hora que eu estou à frente de um negócio. Para abrir o MEI é preciso trazer identidade, CPF, comprovante de residência e recibo do imposto de renda ou título de eleitor para quem não fez a declaração. Ele tem direito, na hora que ele se formaliza, pagando no máximo R$ 53,70 a todos os benefícios previdenciários, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, basicamente, ele está protegido no dia a dia, com a questão de um acidente, de ficar doente, ele terá condições de ficar bom para poder voltar a trabalhar. Olha aí, ficou interessado? A Feira de Oportunidades acontece no bairro do Ibura, até sexta-feira, na Academia das Cidades, na rua João Otávio Moraes de Vasconcelos, na UR5.